Olá, bem-vindos ao Embrapa Tira Dúvidas. Hoje nós vamos responder uma pergunta sobre a BRS Curumi. A pergunta é, quais são as formas de utilização da BRS Curumi? A BRS Curumi é uma cultivar de capim elefante, de porte baixo ou anão, que é usada preferencialmente para a formação de pastagens, da forma de piquetes, para uso no sistema rotacionado. Mas ela também pode ser utilizada para picada verde no coxo ou também na forma de silagem, principalmente no sistema de produção de silagem sacada, não no sistema de silagem para silos de grande volume, em que seria mais adequado o uso da BRS Capiaçu. A vantagem da utilização dessa cultivar é o seu elevado valor nutritivo e elevado potencial de produção. Então, preferencialmente, a BRS Curumi é recomendada ou indicada para uso sobre pastejo rotativo. Legenda Adriana Zanotto